Bom dia a todos e a todas, estamos ao vivo, tá? Bom dia a todos e todas, eu me chamo Lucas Fagundes, sou assessor do Senador Jean e estarei mediando aqui esse debate. Primeiro a gente gostaria de agradecer, nós gostaríamos de agradecer em nome do Senador Jean e do nosso mandato, a participação de todos aqui presentes. Para nós é muito importante que possamos estreitar os laços e nos aproximar das demandas e necessidades de cada município potiguar. É a partir desse diálogo com os representantes, com o partido e com a população do município que pretendemos continuar trabalhando ativamente em prol de um Estado mais forte, com maior desenvolvimento regional e mais oportunidades. O Giro pelo RN é um compromisso do Senador Jean com o povo potiguar desde que ele assumiu uma das três cadeiras do Senado lá em 2020, que nós realizamos presencialmente esse encontro, mas em virtude das circunstâncias da pandemia, foi adaptado para o modelo virtual. Esses encontros servem para que nós possamos manter o direcionamento do nosso trabalho em trazer mais recursos e levantar pautas pertinentes à realidade de cada cidade lá no Congresso Nacional, seja por meio de projetos legislativos, a partir de emendas parlamentares ou de articulação política dentro do nosso Estado. Nosso principal objetivo aqui é exatamente discutir quais as principais dificuldades, ou seja, quais as dores da cidade, para debatermos coletivamente como o nosso mandato no Senado Federal pode auxiliar cada município e ser um instrumento que efetivamente esteja em defesa das demandas do povo potiguar. Esse é um momento atípico em nosso país e é justamente em virtude da responsabilidade que temos com todas as medidas de enfrentamento à pandemia que decidimos realizar de maneira virtual os encontros do Giro pelo RN em 2021. Dessa maneira, como orientação, sugerimos estruturar o nosso debate inicialmente pelas palavras do Senador Jean. Após isso, seguiremos para a exposição por parte de cada um dos representantes, da prefeita no caso, e demais inscritos que tenham interesse em falar. Em seguida, reservamos um momento para um debate coletivo das ideias e da conjuntura. Enquanto mediador, irei orientar da melhor maneira possível o debate dentro do tempo que nós estabelecemos e nós pedimos também que mantenham seus microfones desligados e se inscrevam no chat do aplicativo Zoom para que possamos organizar o fluxo da nossa conversa. Nosso objetivo aqui é ter um diálogo construtivo e propositivo para que floresçam ideias e seja possível que trilhemos juntos o melhor caminho para o desenvolvimento do nosso Estado. Desse modo, passo agora a palavra para o Senador Jean, que dará início ao nosso encontro virtual do Giro pelo RN. Senador Jean, o senhor está com a palavra. Obrigado, Lucas. Queria saudar a minha prefeita, a nossa amiga Lidiane, que está aqui assumindo o desafio de governar Tibau, o vice-prefeito Luiz da Luz, os nossos companheiros que estão na sala, que estão aqui nos ajudando, nos assessorando, incluindo o Mário Hilo e demais. Lidiane, você que, na verdade, hoje deveria estar me recebendo aí, a gente gostaria de estar visitando Tibau, a sua administração, logo nos primeiros dias, mesmo semana de trabalho. Infelizmente, essa questão da pandemia nos fez repensar toda a logística das visitas às cidades. E a gente está hoje aqui fazendo essa reunião remota, porém muito próxima, porque nós queremos estabelecer esse eixo regular de conversa com vocês, da equipe, que vai ajudar você a governar, o seu secretariado, suas assessorias, a você mesmo diretamente. Então, eu queria começar aqui um papo bem descontraído, não é uma reunião formal, uma solenidade, a gente ia ter aqui uma conversa sobre Tibau, mas conversando com as pessoas que estão aí começando a entrar e nos assistir, Tibau é um município tipicamente com cidade turística que é, e tem essa sazonalidade, o grande desafio do efeito sanfona de sazonalidade, é uma cidade que tem cerca de 4 mil, 5 mil habitantes, segundo os últimos censos, mas que dobra, triplica, quintuplica, dependendo do calor do verão, a sua população. E aí vivem os problemas do que eu disse, do efeito sanfona da ocupação humana sazonal, ou seja, a cada ano tem um período em que a população cresce desmesuradamente. Então, a cidade, na verdade, é como o sistema elétrico brasileiro, ela está sempre preparada para a população máxima, nunca pode estar preparada para menos. E agora, mais claramente, volta e meia acontecem esses problemas de logística, de água, etc. Como qualquer cidade, não é diferente, Lidiane, e também o Naldinho, que foi prefeito aí, conhece perfeitamente essa realidade, de outras cidades do Brasil, do Brasil, da Bahia, do Rio de Janeiro, de Pernambuco, de todas as cidades aí, principalmente as praianas, as litorâneas, que atraem, felizmente, né, esse é um bom problema, atraem pessoas durante uma determinada estação. O desafio é justamente essa questão de manter essas coisas funcionando durante o período de baixa, manter manutenção, etc., etc., para que, quando volte o pico, a máquina não dê pau, o motor não caia no fundo do poço, enfim, essas coisas todas aí que, volta e meia, acabam surpreendendo as pessoas no auge da ocupação. Então, fora isso, a cidade tem os desafios naturais de uma cidade que cresce, né, então, está ao lado de hoje uma capital importante da região, que é Mossoró, né, tem a população migratória mais regular de Mossoró, mas tem essa proximidade também que faz com que vocês tenham desafios aí de crescimento, de infraestrutura, para pessoas que, inclusive, resolvem morar em Tibau, né, mudam de vida, né, e querem realmente... Isso é até um estímulo interessante para as cidades de praia, para regularizar um pouco essa sazonalidade, é justamente absorver populações que querem hoje, com a ideia do trabalho remoto, com tudo isso, muita gente vai poder morar em Tibau, trabalhar normalmente e sem ter que comutar todos os dias, etc., e isso a cidade tem que estar preparada também para trabalhar, para receber, né. Nós temos uma parceria aí, você está recebendo uma cidade organizada, né, de alguma forma uma transição bem tranquila, você vai poder falar sobre isso, e é bom trabalhar com uma equipe assim que está podendo já começar com novidades, não tem muitos passivos, não tem problemas para trás, para resolver, né, então é muito interessante. Então, eu queria abrir para você também, expressar aí para o pessoal como é que está a primeira semana de trabalho, enfim, colocar aí o que é que a gente pode, onde é que a gente pode ajudar e como é que a gente pode trabalhar aí para frente, com toda a energia aí que você deve ter ao assumir esse mandato. Bem-vinda, Nidiane, prazer estar com vocês aqui em Tibau. Pois é, senador, é, como eu já falei, né, a gente assumiu essa gestão e está sendo um grande desafio, como para mim tudo assim é novidade, né, e hoje a gente assume nesse período já de veraneio, né, pois a população de Tibau hoje é na faixa de 5 mil habitantes e nesse período de veraneio a gente recebe mais de 100 mil, né, 150 mil habitantes, então não é uma tarefa muito fácil, né, para mim que ainda não tenho essa, como é que posso dizer, essa experiência, né, mas aos poucos eu vou adquirindo, né, e graças a Deus nós temos uma equipe muito competente, né, o nosso secretariado que está aí a todo vapor, né, graças a Deus hoje nós temos uma saúde que é referência no Rio Grande do Norte, né, com médico 24 horas, com medicamentos, né, a limpeza aqui funcionando também a todo vapor, enfim, né, hoje nós temos uma equipe preparada para receber todos esses veranistas, né, toda a população, é isso. Lidiane, vocês chegaram a fazer um mapa, é bem legal a gente ouvir, né, pessoal que está nos ouvindo, uma situação bacana dessas, né, quer dizer, é raro hoje em dia as pessoas, a maior parte dos prefeitos, Lidiane, que a gente conversa, tem muitos, muitos problemas herdados e tal, e a gente, claro, Tibau não é que seja uma cidade completamente sem problemas, mas a gente está vendo que você tem uma certa tranquilidade de estar assumindo uma continuidade, uma gestão que já estava preocupada justamente em atender pessoas, que é justamente o problema da sazonalidade do município litorâneo, de praia, né, que é a questão da saúde, né, o atendimento à saúde, as pessoas se preocupam quando vão para uma cidade mais remota, né, fora do grande centro ali próximo. Mas se acontecer alguma coisa para onde que eu vou, né, essa coisa, isso ajuda também na ideia que eu falei de atrair moradores novos, pessoas que queiram trabalhar e viver em Tibau com a questão do trabalho remoto a partir da pandemia, todos sabem que descobriu-se que é possível trabalhar remotamente, né, muita gente descobriu isso, e Tibau é poder oferecer essa condição, principalmente partindo da situação que você descreve aí, de saúde regularizada, médico 24 horas, a limpeza urbana também é um aspecto que as pessoas verificam, né, quando escolhem um local para morar e tal, e obviamente que quando você trata dos forasteiros, dos novos moradores, acaba tratando também da população que já estava aí, né, ela acaba se beneficiando também desse cuidado a mais, dessa estrutura maior que o município precisa manter para acolher essa população itinerante, que é a população que aparece só na estação, na autoestação. Mas, diante disso, qual seria hoje ainda o grande desafio, né, ou ainda coisas que você gostaria de colocar e fazer na cidade e que vocês, na primeira semana, já mapearam aí, eventualmente, que a gente pode começar a pensar em trabalhar junto, em ver como pode ajudar, e não só eu, como o resto da bancada, outros parlamentares, a própria governadora Fátima Bezerra, como é que a gente, o que é que você está vendo aí como futuro esse ano, o ano de chegada, e nos outros três anos aí da sua gestão, qual seria a grande bandeira, né, a grande missão para vocês hoje na nova gestão? O nosso grande desafio, né, é a municipalização do ensino, né, e também a gente tem um projeto aqui, senador, para a construção da creche municipal Santa Terezinha, em tempo integral, né, nós já temos uma creche, mas não atende a necessidade, e também a aquisição de transportes escolares, né, para ampliar. Perfeito, então a gente, bom, tem consistência, basicamente os três são no capítulo da educação, né, Então, realmente é uma decorrência importante aí do trabalho de vocês, quer dizer, atendendo a infraestrutura, atendendo a saúde, partir agora também para qualificar, educar e preparar as pessoas, né, da própria população de Itibal para elevar o nível aí também da questão educacional, que é muito importante. Eu acho que a gente pode colocar isso como um eixo de trabalho aqui do nosso mandato, né, nós fizemos uma emenda aí, né, na verdade, para a finalização dessa questão de infraestrutura turística, junto ao Ministério do Turismo, a emenda de 250 mil reais para a construção de uma praça que, segundo vocês localizaram, é lá no Gado Bravo, que é uma área, eu acho que é um, pelo que eu notei, é uma área de desenvolvimento mais novo, desenvolvimento imobiliário, uma área que vai propiciar a Itibal expansão, né, justamente nessa área que eu falei aqui de novos habitantes, novos residentes, né, e eu acho que essa praça aí faz parte da urbanização dessa área. E, mas, em seguida, acho que esse ano a gente pode também trabalhar essa questão da educação com vocês, com certeza. Acho que é uma coisa que a gente pode... Senador... Caiu o som aí, mas é isso. Senador, pode... É o seguinte, essa praça lá, hoje, o município já tem a gestão da praia, que, através do SPU, da União, e também, essa área da praça, o patrimônio da União já fez a sessão com o município, do SPU, e já tem, essencialmente, já está licenciada pelo IDEMA. Só a liberação de recursos para a gente começar a construção dessa praça lá na comunidade de Gado Bravo. A comunidade de Gado Bravo, como tem seu mar aqui, é bem caralhinho, mas, assim, a comunidade de Péssio, a comunidade de Gado Bravo é uma das principais praias do nosso município. A praia lá é uma praia que tem uma grande quantidade de condomínios, de loteamento naquela região. E vai ser assim, essa praça vai ser uma coisa que vai valorizar muito aquela área, vai dar uma valorização muito boa àquela área. É uma... O prefeito até agora recebeu, o ex-prefeito Naldinho, construiu nessa área lá, nessa cidade, na comunidade de Gado Bravo, um complexo, um complexo com uma escola nova, com uma quadra de saúde, com uma unidade de saúde básica. Então, foi um empreendimento muito grande que, no final de seu mandato, ele entregou o prefeito Naldinho, que vai também dar uma grande valorizada nessa região da Praia de Gado Bravo, que é uma área que recebeu uma grande quantidade de velanistas, a população. A região do Monsoro, a maior parte das pessoas tem casas naquela região ali, de Gado Bravo. Essa visão é muito importante. A gente viu em todos os países e regiões, até do Brasil mesmo, que se desenvolveram de forma correta, fizeram isso que você está dizendo aí, Luiz. Propiciaram infraestrutura e, principalmente, escola e atendimento de saúde às regiões que foram se desenvolvendo do ponto de vista imobiliário. Não adianta nada você liberar áreas e ter casas novas estabelecendo, ruas e tal, etc., de forma precária e confusa e sem nenhuma estrutura, além de saneamento, água, etc., e tal. Além disso, a própria construção humana da educação e da saúde. Então, isso aí, vocês estão no bom caminho. Apesar de a gente estar falando de uma emenda em um local ainda em desenvolvimento, acho que é extremamente importante que essa emenda surta efeito na urbanização dessa área nova. Senador, o colega César Alves é o primeiro inscrito, então eu vou passar a palavra para César poder contribuir para o debate. Você está com a palavra, César. Opa, Lucas! Tudo em paz com você? Prazer, amigo velho. Lidiane, também não tive ainda a honra de pessoalmente cumprimentá-la aí na cidade de Tibau, onde passo grande parte do meu tempo descansando e também nos meus finais de semana. É uma cidade agradável e eu amo muito. Meu amigo Mário Hilo, a quem eu me formei, tive a honra de estudar com ele na faculdade aqui em Mossoró, e a gente estava lá batalhando dia a dia até conseguir o diploma. Também um forte abraço ao nosso amigo Luiz, que está como secretário. Ué, vice-prefeito, nem sei bem, isso aí não importa muito. Ele está batalhando para o Tibau, então estamos juntos. E um forte abraço para o senador Jean Paul, a quem a gente já se conhece há tanto tempo, já perdeu até as datas. E a gente está sempre junto. Olha só, eu tenho uma sugestão, não é exatamente uma obra para agora, uma coisa para agora, mas que é necessário já começar essa discussão de ir pensando no futuro do município de Tibau. E vou lá direto no assunto. Nós temos lá várias coisas que são peças de atração turística aqui para a região. A Pedra do Chapéu precisa de uma ajuda, de um socorro, a prefeita conhece bem lá, quem vai em Tibau conhece bem. A Pedra do Chapéu é um que precisa desses cuidados, até porque ali virou uma espécie de marca, registra a cidade de Tibau. Essa é a primeira. Mas a segunda, que é a mais importante, que eu faço questão de falar, tentando participar do debate, desde a eleição à outra eleição, é o seguinte, é a urbanização da Praia das Manuelas. Urbanização, fazer um calçadão, organizar as barracas, isso sim não é a coisa para agora, não é um investimento pequeno. A prefeita, eu acho que ela já deve ter ouvido falar sobre isso, já conversei com isso com o meu amigo Mário Guilo, e com outras pessoas do município, já conversei com isso também com o Nardinho, entre outros, todos eles falaram que trata-se de uma obra muito difícil, porque tem aquela questão da maré, tem aquela questão do distanciamento, mas que é muito necessário, essa questão da urbanização da Praia das Manuelas. e essa é a minha sugestão para o debate, para que se comece esse diálogo em torno de conseguir fazer o projeto, dentro das normas exigidas pelos meios ambientais, e conseguir depois os recursos para poder, digamos assim, proporcionar ao município de Itibau, um verdadeiro cartão postal para o desenvolvimento econômico a partir do turismo. Estou dizendo isso porque aqui agora há pouco tempo, há poucos dias, aliás, eu estava conversando com empresários do ramo hoteleiro, e eles estavam falando bem que Itibau poderia ser nosso, digamos, ponto de apoio, ponto destino para o nosso hóspede. Estou falando agora da reabertura do Hotel Termas, que deve acontecer nos próximos 15, 20 dias, uma coisa muito boa. O pessoal lá do hotel, lá de Icapuí, também falou nessa mesma possibilidade, que o cidadão que vem e se hospeda aqui no Hotel Termas em Mossoró ter como opção ir à Praia Itibau. E aí, tendo um atrativo turístico desse porto, eu tenho certeza, claro, estou falando aí, tem outras coisas também, como a manutenção, a restauração, a preservação da pedra do chapéu, entre outras coisas. Eu não vou nem falar da questão estrutural, da questão de energia, da questão de água, da questão de ruas, de educação e de saúde. Porque nessa parte aí, houve um esforço, e aí eu sou testemunho, de 2011 para cá, houve um esforço muito grande da parte da gestão municipal, e daí a prefeitura, inclusive, que está assumindo agora, ela mesma já testemunhou que a casa está nos trilhos, que eu fico feliz com isso, porque os municípios geralmente geram essa estabilidade administrativa e geram problemas. Então, a minha proposta, a minha ideia para se debater, para se debater a partir de agora, é a urbanização da Praia das Manuelas, organizar aquilo ali para servir de ponto realmente turístico, para a atração turística aqui para a região de Mossoró, a Jante de Ibao, aliás, toda a região oeste aqui do Estado. César, só para completar aqui, antes de Diana entrar, a Praia das Manuelas é a praia mais urbana, é a praia da frente de Ibao, porque depois da Pedra do Chapéu já é a área mais... aquela área que eu estava mencionando, que é uma divisa do Ceará, mas foi puxada um pouco mais para lá, e para baixo já é o Gado Bravo. Então, a Praia das Manuelas é exatamente a praia principal, digamos assim, de Ibao. É isso? Só para confirmar? Isso mesmo. É a praia principal, a Praia de Ibao, é a Praia das Manuelas. Após a Praia do Ciará, é a famosa Praia do Ceará, que fica em Ibao. Consolo de Ibao. Exatamente. E ali já existem vários bares, restaurantes e tal, já existe até uma organização de barracas, etc. e tal ali. Aí você diz o seguinte, o projeto que Naldinho e Lidiane provavelmente já devem ter vislumbrado, e já deve até haver algum rascunho nisso aí, seria a urbanização da faixa, digamos, da Avenida Praieira ali. Porque a Maria Rebouça... Passa um calçadão ali, até como forma de preservar. Não existe calçadão hoje, existe uma calçada ali já, mas o Bem já tem ali uma pavimentação para os restaurantes que estão para o lado da praia. O que seria esse projeto? Seria ciclovia? Seria faixa de pedestre? Como é que é isso aí? Alô, Marcelo, o primeiro passo já foi dado pelo município, certo? O Patrimônio Daldiano fez a sessão da praia, toda a obra do município, que vai dentro da pedra, que é a divisa, até lá a divisa do município de Grosso. Então, o Patrimônio Daldiano fez essa sessão para o município de 20 anos, que é o primeiro passo para começar o processo de urbanização, de urbanização dessa obra marítima que a gente tem. A princípio, era só a praia urbana, que ia da pedra até as monelas. E no ano passado, ele fez o restante da praia, que era as praias rurais. Com a alteração, foi feita, então, 100% das praias, a gente já tem o processo de gestão pelo Patrimônio Daldiano. O prefeito Daldinho, que saiu, deixou também todo o projeto, o levantamento planaltínico, feito dessa área da praia, lá da pedra até o final da do praia. Já tem todo esse levantamento feito. Então, assim, isso aqui já é o início para a gente começar a organizar, até mesmo que com essa sessão que está, no caso, para a administração pelo Patrimônio Daldiano, nós vamos ter que começar esse estudo, começar as reuniões com o pessoal que tem as barracas, ver a forma de como poder organizar, como vocês sabem, o César, que é do Moceró, a especulação imobiliária é muito grande naquela área da semana do Evo, assim, de Gato Bravo. Então, tudo isso aqui é algo que vai demandar um estudo para a gente ver como é que nós vamos poder fazer esse processo de urbanização, de organização dessa aula aqui no César de Tivalo possuir. Agora, Luiz, tem uma pergunta aí que, quando a gente olha lá, quando está aí, que a gente fica na dúvida, que é o seguinte, tem uma hora que a praia tem uma avenida na praia e tem outra hora que ela entra e aí a praia fica, tipo, as casas já ficam em cima da areia. O projeto tem uma avenida toda costeira e isso é difícil também de manter porque há uma erosão marítima natural que todos os municípios do Rio Grande do Norte sofrem, mas, enfim, existe um projeto de colocar uma faixa de acesso nessa área de marinha que foi regularizada ou existe ainda essa disputa toda? Porque, claro, que eu sei que tem gente aí que não quer ter uma avenida na frente de casa, mas isso aí é um embate que a Prefeitura e o patrimônio da União uma hora vão ter que ter, porque ou tem uma rua que separa a praia da cidade ou não tem e o cara fica com o pé na areia, mas o acesso das pessoas passa a ser apenas pela areia, pela praia e aí fica comprometida a questão do desenvolvimento urbano. O grande problema que nós temos aqui, senador, é a questão da especulação imobiliária. Muita gente construiu sua casa quase dentro do mar. Está aqui o seu mar e nos escuta. A casa do seu mar também está lá dentro da faixa que determina a lei lá atrás da casa do seu mar mas muita gente é... O microfone... essa questão da urbanização da Praia das Manuelas seria mais um calçadão, um quiosque exatamente afastando um pouco da praia essa questão das barracas e colocando essas barracas num ponto mais afastado que sejam mais adequados até porque vai ter o aumento das marés que acontece no mês de novembro, dezembro e janeiro e ela avança. mas seria basicamente esse calçadão para passeios mesmo ali na Praia das Manuelas. Essa questão de fazer uma rodovia exatamente para fazer é meio difícil exatamente essa questão urbanística que já invadiu toda aquela área. Entendeu? Agradeço ao jornalista César Alves pela sugestão muito pertinente e dizer que estivemos em Brasília após a eleição conversei com o ministro Rogério Marinho e solicitei recursos para a urbanização das praias do nosso município. Queria também contar desde já com o apoio do senador para que a gente possa unir forças nessa causa. Com certeza essa é uma das prioridades do nosso mandato e nós não vamos medir esforços para executar esse projeto de urbanização que já existe e nós pretendemos como o Nazarene falou executar na nossa gestão. Prefeita e Luiz e demais amigos Mário e Ilo uma sugestão aqui da minha experiência em relação a essa questão de especulação imobiliária versus erosão marinha. normalmente isso aconteceu ali em Caissão do Norte também em São Bento tem acontecido em Pititinga e outros lugares as pessoas adquirem um patrimônio constroem até o patrimônio ali e depois se vê na situação absurda de que o mar invade chega a corroer e destruir até algumas dessas casas e o cara toma aquilo como natural eu já aproveitei a casa de praia mesmo já foi o mar comeu foi-se embora acabou-se e tal mas outras pessoas vêm de forma diferente elas dizem não eu gostaria de manter isso aqui só que eu não tenho como como individual como residência individual poder nem dinheiro para fazer o mar parar de invadir é impossível uma pessoa sozinha mas a estrutura da cidade um ministro como o ministro Rogério Marinho que é um potiguar que está lá hoje e hoje está aqui chutando uma praia também sabe conhece está vendo lá essa questão da erosão marinha de pé podem ajudar a fazer uma espécie de uma troca com essas pessoas olha amigo você construiu aqui não é bem legal isso aí que você fez mas está aí ok já é uma realidade vamos fazer o seguinte todo mundo que tem aqui casa e tal vamos se organizar aqui para de fato não só pressionar o ministro para ter uma verba como até para se cotizar eventualmente em algum tipo de espécie de taxa nova em relação a essas bairros mais praianos para que a gente consiga construir aqueles diques aqueles pontões aqueles pontilhões que podem evitar ajudar ou pelo menos ajudar a deter um pouco a adiar a erosão marinha porque sem isso meus amigos não tem não adianta pensar em rua calçadão barraca o bicho vem e vai pegar de todo jeito vai comer a primeira rua vai comer a segunda rua em relação a a questão da da continuidade da rua na verdade eu não estou nem preconizando que se precise mesmo ter uma rua de carro né por toda a extensão da praia não até porque eu acho que é bom é até saudável quando você tem um acesso menos digamos motorizado né na frente dali da principal rua mas o que o César está falando é um calçadão tipo aqui Ponta Negra se fez onde tem uma parte que não chega a ter mais carro mas você mal ou bem tem uma área de convivência ali que as pessoas né podem percorrer todo o período o perímetro praiano com alguma algum calçamento e alguma barraca alguma coisa mais organizada é uma urbanização mesmo da praia agora isso pessoal só adianta se a gente conseguir conter a erosão marinha porque senão vai ser dinheiro jogado fora você vai colocar lá e o mar vai comer primeiro as barracas e a calçada e depois a casa do sujeito que está logo ali na beira do mar né então foi bom que a prefeita citou aí uma possível parceria com o ministro porque de fato é o Ministério de Desenvolvimento Regional que pode ajudar a iniciar aí um grande projeto de detenção da erosão marinha porque isso é muito sério nesses nossos municípios costeiros é senador a gente já está encaminhando já pra próximo do fim da nossa live mas antes disso eu gostaria de oportunizar o companheiro Mário Hilo se ele quiser contribuir pro debate companheiro Mário Hilo é filiado ao PT é residente em Tibau se quiser fazer uma fala é companheiro o microfone está aberto pra você só abre o microfone companheiro até agora ótimo está fechado o seu microfone companheiro ok ok isso então boa tarde senador boa tarde prefeita os demais meu amigo Nazareno um abraço pro meu amigo César Alves senador ainda só lembrando essa questão do que César levantou com a questão da urbanização das manuelas eu só gostaria de lembrar que o professor José Ivan Barbosa ex-reitor da UFESA ele tem um projeto muito interessante né que eu acho que deveria ser também consultado se não aproveitado para ser executado mas alguma coisa pode ser extraído né para ajudar porque eu achei um projeto muito interessante é uma outra coisa que eu quero lembrar o senador falou na questão da emenda para a praça né que segundo a prefeita será construída agora lá na em Jado Bravo mas lembrando que também teve uma emenda do senador para a perfuração de um poço na Vila Nova né a Vila Rural né que eu acho que já está empenhado e está aí para ser executado junto com a Secretaria de Recursos Hídricos do Estado agora senador nós estamos no nosso município já em fase de conclusão do plano municipal de saneamento e uma vez esse plano terminado eu acho na minha opinião uma das primeiras coisas que deverá ser feito é a rede de esgotos sanitários no município não é e uma outra coisa que também que eu acho que é urgente para o nosso município é a implementação do plano diretor a gente sabe que são obras caras não é mas que há a necessidade da execução não é então eu gostaria só de saber não é aonde o mandato não é pode ajudar o município não é para a possível construção dessas dessas obras não é o mais é o nome de toda a companheirada aqui do PT não é dar as boas-vindas mesmo de forma virtual né para o nosso senador e esperar que no decorrer desse ano né sejamos todos nós vacinados e no final deste ano possamos nos encontrar presencialmente não é e apreciar aqui um bom peixe não é porque estamos longe do Pantanal não vai ter jacaré aqui mas peixe com certeza vai ter muito né senador então que no final do ano nós possamos nos encontrar né de forma presencial e nos abraçarmos é o mais é agradecer não é pela sua atenção pelo nosso município obrigado Mário estou indo aqui com o jacaré o pessoal vai virar reptiliano mas aí não dá certo não aí não tem jacaré mesmo não virar tubarão não é isso meus amigos é de fato Mário é muito importante que você está dizendo que tem a ver até com aquele primeiro assunto que a gente tratou das novas áreas da cidade a expansão a sazonalidade né tudo isso plano de saneamento e plano diretor é algo que com certeza a cidade já se ressente de não ter né e é realmente uma aproveitar uma uma transição calma tranquila uma continuidade né de gestão uma consistência de tratamento dos assuntos da saúde da 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 logística né da infraestrutura da cidade agora da educação e a partir disso montando montando essa boa base discutir o saneamento e discutir o plano diretor é mais do que pertinente então com certeza a prefeita Lidiane pode contar conosco nós temos aí muitas frentes onde a gente pode ajudar você perguntou quais mas por exemplo junto a KM a discussão toda das consequências do marco de saneamento que nós participamos da discussão lá no congresso e votamos contra e é bom que se esclareça isso porque nós votamos contra porque não é um marco novo né abertura ao capital a possibilidade de investimento privado no saneamento já existia desde a década de 90 o que se fez nessa lei que se pretendeu chamar de marco regulatório foi simplesmente abafar ou encurtar o prazo de execução para as empresas estaduais estatais esse chamado marco de saneamento contra o qual nós votamos na verdade ele simplesmente era para diminuir as possibilidades das empresas estatais estaduais incluindo a nossa KM portanto para o Rio Grande do Norte esse marco regulatório foi péssimo não foi ruim não foi péssimo e além disso ele coloca uma falsa dicotomia um mito de que as populações mais necessitadas serão agora atendidas ao contrário quando você retira a possibilidade das estatais estaduais ou mesmo das empresas estaduais privadas já privatizadas terem o filé e o osso quando você retira dessas empresas essa possibilidade só o osso que fica para o Estado brasileiro tratar o filézinho elas ficam as contas boas de água e de saneamento a conta do miolo aqui de Natal a conta do miolo de Mossoró as boas contas digamos assim entre aspas lucrativas vão para a seara privada a seara pública o abastecimento lá de Luiz Gomes o abastecimento de Tibau é a última das prioridades do investidor que quer ganhar dinheiro com investimento em água e saneamento então na verdade esse marco de saneamento foi mais um passo querendo dar um passo em relação a privatizar a água e na verdade privatizando a água privilegiar as contas mais ricas as contas mais lucrativas dentro desse aspecto e sem querer polemizar demais apenas para esclarecer o nosso voto naquela ocasião porque foi objeto de muita balbúrdia nas redes sociais distorções de pensamento nós queremos confirmar aqui que é possível fazer muita coisa ainda mesmo apesar deste marco de saneamento ainda em curso porque a CAERN terá que fazer toda uma revisão de planos projetos contratos com as cidades mas terá que também apontar novos investimentos e novas situações onde ela vai ficar presente então nós podemos ajudar nisso podemos ajudar na questão de eventualmente aventar emendas que possam ajudar a alavancar essas obras claro que não dá para resolver o problema de saneamento com uma emenda parlamentar mas em muito menos um ano só mas e também no plano diretor nós temos aqui Mário e Lidiane um conselho de urbanistas que trabalha com o mandato são urbanistas do Rio Grande do Norte nem todos nascidos aqui mas como eu pessoas que estudaram adotaram o Rio Grande do Norte estudaram o Rio Grande do Norte moram e trabalham no Rio Grande do Norte alguns nascidos no Rio Grande do Norte e outros imigrantes como eu mas de muitos anos já de muitas décadas até pessoas que ajudaram a construir a Zona Norte a Zona Oeste de Natal que ajudaram e que foram também itinerantemente secretários de urbanismo em cidades como São Paulo Porto Alegre cidades litorâneas também então temos aqui um conselho de urbanistas à disposição de vocês para eventualmente ajudar a revisar projetos olhar situações específicas dar ideias correções de problemas enfim estamos à disposição são esses conselheiros que são voluntários trabalham conosco em regime de voluntariado que às vezes são cedidos para as cidades e aí sim para trabalhar profissionalmente para elas em casos específicos mas em geral trabalham conosco na revisão dos projetos que são apresentados para as nossas emendas então essas pessoas revisam esse projeto não por outra razão cuidado técnico que nós temos com as emendas nós temos hoje mais de 98% de todo o dinheiro destinado já é empenhado ou pago isso é uma situação próxima de um recorde entre parlamentares do Rio Grande do Norte e até do Brasil 98% mais chegando já a 99% de todas as destinações que nós fizemos 2019 e 2020 estão empenhadas ou pagas então é uma performance importante da gente assinalar graças à base técnica que a gente usa para que esses projetos saiam do papel e sejam de fato efetivados doutor Tibau agora em dezembro a FUNAS aprovou o projeto do saneamento fazia oito anos que nós lutávamos com essa questão desse projeto do saneamento básico ela aprovou já no caso foi feito um projeto para que se fosse saneado todo mundo e toda a cidade de Tibau o recurso inicial vai contemplar a parte central mas vamos continuar na luta buscando os demais recursos para sanear todo o possível no dezembro foi aprovado esse no caso projeto são 5 milhões para essa primeira etapa o projeto total ele gera em torno de 20 a 23 milhões mas essa primeira etapa que é a parte central para se continuar a organização do projeto de saneamento aqui da cidade então é uma coisa importante para a cidade de Tibau nessa questão do saneamento e fazer o plano que o ex-prefeito lutava mas até que no mês de dezembro foi aprovado o que faltava era uma autorização da CAER que essa obra foi concluída pelo município de Tibau ela vai ser reembaçada para a CAER que a CAER vai administrar gerenciar perfeito é isso mesmo muito bom isso também é muito importante depois de ser divulgado também para mostrar que a cidade é uma cidade que está crescendo tem sazonalidade mas que está cuidando desse desafio não é um problema é um desafio de manter a água limpa escoamento do esgoto apropriado enfim ninguém quer tomar banho numa praia que sabe que está jogando esgoto direto nela ninguém quer estar numa praia que não tem água para se tomar banho depois nem para se cozinhar enfim o PIB da cidade gira em torno do turismo não é desprezando as demais atividades de comunidade mas o PIB mesmo da cidade roda em torno disso infeliz ou infelizmente tanto um lado quanto o outro essa é a realidade a partir daí a comunidade mesmo que mora em Tibau a vida toda e produz em Tibau também como eu disse acaba beneficiada por esse por esse imã que acaba levando o recurso e permitindo que vocês consigam agilizar projetos que outras cidades tem muita dificuldade viu Nazareno não é tão mesmo com a demora na Funasa tudo isso o fato de vocês terem a prefeitura organizada e ser uma cidade que tem de uma certa forma tem movimento sazonal pessoas que não estão na cidade grande de alguma forma vêm para ir tem interesses aí acaba ajudando a andar mais rápido em algumas coisas tem cidades aí que estão aguardando há muito mais tempo para um plano de saneamento para um plano para uma aprovação dessas e não conseguem infelizmente então agora é aproveitar isso aí que foi aprovado e tal e tocar a ficha o mais rápido possível pelo menos com esses 5 milhões garantidos para depois a gente ir atrás do resto e fazer o resto da cidade o início já é uma grande coisa tirar o município da inércia já é uma grande grande fase uma grande realização e é bom realmente divulgar bem para que todos saibam que o futebol está se preparando e tem planos em andamento para estar totalmente saneada num curso breve meus amigos meus amigos minhas amigas eu acho que a gente já atingiu o tempo limite da nossa live porém eu não poderia finalizar sem antes agradecer a disponibilidade da prefeita Lidiane do companheiro Mário Hilo do Partido dos Trabalhadores e do nosso amigo queridíssimo jornalista César Alves que nos acompanhou aqui e deu uma contribuição muito legal para o debate quem está nos acompanhando nas redes sociais no Facebook eu peço que vocês sigam as redes do senador Jean e também acessem o nosso gabinete virtual que foi um instrumento criado para possibilitar a aproximação do mandato com as demandas das lideranças políticas durante a pandemia mas em virtude do sucesso a gente resolveu estender isso para a nova fase agora mesmo no pós-pandemia o gabinete virtual vai continuar tendo essa funcionalidade de aproximação das demandas não só dos representantes mas também da população para nos acompanhar portanto nos acessem no gabinete virtual sigam as nossas redes sociais e acompanham o nosso trabalho o mandato está de portas abertas tanto a prefeita como o secretário vice-prefeito e toda a população de Itibal se alguém quiser fazer uma fala final o microfone está aberto gostaria de agradecer ao senador Jean Paul pela abertura do espaço para a discussão sobre as demandas do nosso município e dizer que eu acredito muito no mandato que é construído com o diálogo gostaria de manter esse diálogo em parceria com o seu mandato e gostaria que o senhor continuasse colocando no seu gabinete a disposição do povo de Itibal assim como sempre fez queria agradecer a todos que participaram da reunião ao jornalista César Alves pelas sugestões dizer que a nossa gestão também está à disposição da imprensa para qualquer esclarecimento ou sugestão para as ações do nosso mandato então desde já meu muito obrigado a todos obrigado prefeita muito prazer muita satisfação um privilégio mesmo estar aqui com com vocês hoje Mário Willow pediu para falar mais um tiquinho né Mário e saudar aqui o nosso cacique Luiz Catu lá de lá de Canguaretama está nos ouvindo aqui se eu queria até perguntar nós sempre temos aqui o nosso monitor de populações indígenas do Rio Grande do Norte se houver aí viu Nazareno prefeita Lidiane Mário qualquer interesse da parte de vocês se tiver alguma comunidade alguma população indígena que esteja conosco aí junto estamos formando esse grupo e praticamente um um recadastramento informal aqui Luiz sabe disso lá em Canguaretama pessoal da comunidade Tapará lá aqui perto de Macaíba pessoal em João Câmara lá também está sabendo nós abraçamos aí essa revitalização do movimento e da visibilidade das nossas populações indígenas Otiguares e Tapuias no Rio Grande do Norte se tiver algum sinal aí mande para nós aí bote a população a turma em contato com a gente que a gente vai ter o maior prazer também de trabalhar com eles são povos originários que merecem nossa valorização são valorizados em outros países em outras nações e a gente quer tratá-los aí com a autonomia independência que eles merecem são pessoas que podem ajudar inclusive uma gestão como a de vocês aí e são de fato as populações originárias digamos era quem já estava aqui no nosso território antes dos demais que chegaram como todos nós é isso Mário vamos lá está levantado a mão mas eu acho que foi da vez anterior não é isso? foi isso ok tá bom Nazareno Lidiane muito obrigado César muito obrigado aí pela tua participação todos os demais que estão aqui na nossa equipe João Wellington está lá de Brasília viu Lidiane quando precisar para acompanhar as emendas essa pessoa aí João Wellington está aí está aí ele aí ó camisa vermelha aí roxa todos nós aqui estamos à disposição de vocês quem está nos ouvindo aí também é desse jeito que a gente trabalha com as prefeituras com as equipes dos prefeitos prefeitas a equipe à disposição o tempo todo online o mandato está on um abraço pessoal tchau tchau